E hoje iremos reagir ao som de rap do Kaito, de One Piece, ou mais forte de Yuko, de Flash Beats, mano. É isso aí, sem muitas longas, bora lá. Bora lá pro vídeo, aqui quem fala é a Dama. E aqui quem fala é o Vagabipo. Bora então, galera, pra mais um vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa os comentários. E vem fazer a parte da trova também, tanto aqui quanto lá na Roxinho, quanto na Trovo, e não esquece, mano. Segue a gente lá no Insta e também tem um grupo do WhatsApp e do Discord aqui, tá tudo aqui na descrição, então não precisa perder tempo. Vamos lá, é só ir lá e dar um cliquezinho e seguir a gente, fechou? Então, sem muito longa longas, bora lá pro som e depois a gente troca uma ideia durante ele, eu aposto, fechou? Então, bora lá. Lendários Piratas Rocks é onde inicia a carreira. Ó, o jogo que já começa. Ao montar minha tripulação, pra mim não existe mais fronteira. A feira com sete derrotas, muito mais que o dobro, fui capturado. Sentência da morte foi 40 vezes e em todas elas permanece em taque. Com ferimentos antigos, como ousa me atingir. Cê não tem nem mesmo força pra minha cicatriz abrir. Duro como pedra. Muitos já sabem o potencial do pirata, mas sorte da terra. Temo o dragão Kaidon, com a minha kuma não me vejo rei da sem fera. Sempre estarei preparado para iniciar qualquer tipo de guerra. Só que o verdadeiro monstro é revelado quando o meu dragão no final se liberta. Guerreiro imbacável, poder imensurável, ver a strandial surgir. Sempre confiante nessa minha força, pois cê que nem quer ser a pare pra mim. Ararara. O que é demais pra ser com o paralítero Akuma? Se você quer lutar, sabe que qualquer coisa que você não irá funcionar. Essa batalha já foi descendida e toda essa chance só mais uma vez. Pode vir com tudo, estou assim, ouço para testar toda a força de vocês. Marinha me capturou, legal, o que farão agora? Usa toda a força da guilhotina pra ver se arranca minha cabeça fora. Não funcionou, então vamos lá. Com grandes correntes, tente me enforcar. Pena que as correntes também se partiram, navios de prisão, todos vão afundar. Se suicida, se tornou o meu hobby. Isso é tão irônico, disse eu bi. Se nem eu mesmo posso me matar, quem seria tão forte para conseguir? Ao fundir o meu canapo com o meu haki. É necessário apenas um golpe pra você cair. Mesmo sendo grande, eu sou o rápido, acho um estático, nunca tá de um tanque de garra na terra que responde o seu banho e vários. Não terá efeito, me ataca de qualquer jeito, mesmo que o ataque perfeito, nunca serão pares. O homem que busca um lugar pra morrer. E esse homem se chama Kaido. Quero ver se existe alguém com coragem de desafiar um olhar, tome essa dor. Vocês destruíram minha fábrica de esmaiou e atrapalhar os meus planos de despertar o que ninguém deseja ver. Em dia que traga os pirralhos imediatamente, tenho assuntos pendentes para resolver. Você cai sem dor, eu sou o cair e dor. Dragão vai e eco, quero calciteiro. Eu sou o topo da cadeia alimentar. Onde se encontra um dragão impossível de devorar. É melhor você semeir o meu nome, embora. Eu sou o céu, então se exonde. O senhor tá aqui, minha força é grande. Ajuda todo mundo e vê se tem chance. Toma na mano, sempre eu posso ficar em dor. Fico contra uma, pode ficar em dor. Até toda uma, pode cair em dor. Sou o melhor que eu tô. Oden, essa luta vai ser impressionante. Eu percebi que sua força é muito grande. O duelo de gigante, cê quase tirou minha vida. Mas como de costume, isso é possível acontecer. Quando a glória é minha. Chapéu de palha, o que você faz aqui? Você só facilitou tudo, vindo até mim. Meu poder causa terror. Se defesa que minha princesa é tão forte. Conheça um ódio, eu tô devastador. Luffy caiu apenas um golpe. O senhor não tem coisa para mim. Não tem jeito. Isso é tão empolgante. Ao mesmo tempo me faz ir. Nossa, você gostaria de dizer. Música 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 Caralho, você viu propaganda? Música Essa palha eu vou assoprar Você me lembra o Joe Boy, Monk de Luz E essa luta vai ficar marcada na minha memória A grande batalha do século acabou de acontecer Pra isso eu admito, valeu a pena viver Você cai, sem dó Eu sou o Gai, Ritor Dragão, Pai e Ego Quero então se derrubar Eu sou o topo da cadeia limitada Onde se encontra um dragão impossível de devorar É melhor você semeir meu nome É melhor você semeir meu nome É melhor você semeir meu amor, sai e grande É junto todo mundo e vê se tem chance Uma na mano, sempre eu posso ficar em tô Fico contra uma, pode ficar em tô É 10 contra uma, pode ficar em tô O mais fortinho, o mais fortinho, o mais fortinho Mano... Gente, estou impressionada Eu sou o Gai, então Mano, muito foda Cara, eu curti toda a letra Cash Beats, parabéns Cara, eu curti pra caramba Ficou foda, tá ligado? Que ele cantava rápido pra caramba Cara, tem hora que dá tempo você acompanhar Dessa vez eu consegui entender Eu também Entendeu? Dessa vez ele não fez aquele hit tão rápido Que é o ponto que você não entende Ou é a gente que tá começando a captar mais dele Mas eu acho que foi um pouquinho mais suave Do que as outras dele Curti pra caramba Curti a letra Curti o beat Cara, curti tudo, né? Eu amei Nossa Rararara Rararara Do nada Eu sou o lobo mau Entendeu, cara? Amei Também peguei a referência ali Dele fazendo uma propaganda ali Pro energético e tal Curti também Cara, foi muito, muito, muito foda É, porque tem cenas aí ainda que a gente não chegou ainda De não fiz Mas tem muita coisa ainda A gente não chegou a nada de não fiz Tá assistindo Mas a gente já tá entendendo quase tudo, né? Porque a gente tá pegando De tanto spoiler De tanto spoiler, gente Mas bora lá com a gente nas lives A gente vai começar essa semana Eu vou tá começando fazendo com vocês uma vez Uma vez por semana Uma ou duas vezes por semana, belezinha, galera? Muitas outras coisas que a gente vai resolver E o Vagab vai tá aí com vocês E espero vocês lá ainda É, isso aí Então vai lá na Roxinho E na Trovo, tá? Eu vou fazer live nas duas plataformas ao mesmo tempo Então quem não puder assistir na Roxinho Vai lá na Trovo Que eu vou tá lá também, beleza, galera? E também segue a gente no Insta Tá tudo aqui na descrição E também tem o Discord Pra trocar uma ideia com a gente E às vezes eu vou trazer o pessoal Pra trocar uma ideia em live, tá? E também tem o grupo do WhatsApp, se vocês quiserem Fechou? É isso aí, gente Não esquecem Bora lá seguir a gente Esperando que vocês vão mais lá E aqui também, beleza? Não esquece de escrever não, né? É isso aí Tão sempre de longas pro vídeo Eu tô aqui, ó Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 E aí